Olá, João! Olá, Ana Rita, tudo bem? Tudo ótimo, como é que tu estás? Estou muito bem disposto. Olha, diz-me uma coisa, falando de mentalismo, quando eras assim mais pequenina, estou a ver que não precisavas de estudar muito, não é? Mais ou menos. Por acaso até era bom aluno, mas precisava de estudar, como toda a gente. Estava muito de véspera. Era de véspera. E quando falamos de mind reading, falamos do quê? Concretamente? Mind reading é uma forma de entretenimento que conjuga diversas áreas diferentes, diferentes, nomeadamente a psicologia, a sugestão, a linguagem corporal, o ilusinismo, o entretenimento. Portanto, no fundo, é pegar em princípios interessantes da análise de comportamento humano e transformá-los em entretenimento. Tem que existir, de facto, também, não sei se tiveste essa formação ou se é algo que tens inato em ti, esse lado da psicologia, expressão facial e corporal. Como é que fizeste? Foi algo que começaste a perceber que até compreendias as reações dos teus colegas e familiares e pensaste, bem, pode existir aquele nicho interessante. Mais ou menos. Eu lembro-me de quando era pequeno, sei lá, 12, 13 anos, tinha uma certa facilidade em ler os meus colegas, em saber, por exemplo, o que queriam fazer quando fossem grandes. E do resto, meus pais também diziam que era bastante manipulador, conseguia sempre aquilo que queria. Enfim, mas eu sempre fui um cético e um homem da ciência, digamos assim. E, portanto, comecei a interessar-me desde muito cedo, primeiro até por psicanálise e por Freud e por a interpretação dos sonhos e dos lapsos e a forma como se percebesse o subconsciente e como é que isso afeta o nosso comportamento. Claro, claro. E depois de tudo um estudo autodidata. Depois tive formação académica, não em psicologia, mas em fisioterapia. Curioso, não é? Era a junção de duas áreas que eu gostava muito, a psicologia com o desporto, no fundo. E a minha tese versou precisamente sobre este tipo de técnicas, técnicas de influência e de sugestão, aplicadas à saúde e ao tratamento do paciente. Técnicas dessas que depois aplico no entretenimento. Obviamente, falas de entretenimento porque estamos a falar também de um verdadeiro espetáculo que montaste e que vais agora ter no Rivoli. Depois de Nova Iorque, explica-nos também como é que foi essa tua viagem. Estiveste em Nova Iorque e agora regressas para um grande espetáculo no Porto. Exatamente. Estive em Nova Iorque durante seis meses. Fiz vários espetáculos lá, tenho lá um agente também e tenho-se a ir a voltar, talvez, mais tarde. Mas neste momento as coisas estão a correr muito bem. Tive uma temporada no Teatro Mar Viegas, de setembro a dezembro, correu muito, muito bem. Estou bem. Os portugueses são pessoas receptivas ou ficam um pouco assustados com tudo isso? Não ficam assustados. O que eu gosto nos portugueses é que eles são extremamente céticos, no fundo, como eu. E, portanto, são se calhar um desafio acrescido. Nos Estados Unidos as plateias são talvez mais facilmente impressionáveis e entregam-se mais ao espetáculo. Ou seja, quando estão a ver um espetáculo deixam-se levar, não se preocupam com o truque ou com o que está por trás. Querem viver o momento. Exatamente. Enquanto que os portugueses são mais desconfiados. São mais latinos. E eu agora vou repetir a dose dos espetáculos e vou estar no Porto, no Teatro Rivaldi. E como é que se processa? Portanto, tens os portugueses que vão desconfiados ao espetáculo, estão sentados a assistir, vais comunicando com eles, vais chamando as pessoas ao público. Sim, sim. Olha, você aí, eu estou a pensar que você está a pensar. Tu sabes que eu sei que tu sabes que eu sei, não é? Exato, parece que tu é um tipo de espetáculo. Eu sei que tu sabes que eu sei. Não, o meu espetáculo é extremamente interativo. Ou seja, o que eu faço é chamar pessoas ao palco, que eu não conheço lá de nenhum. São chamadas de forma aleatória. Normalmente a tirar um objeto e quem apanhar vem ao palco. Peças para pensar, imagina, em nomes, em palavras, faço experiências psicológicas com eles e mostro como é que é possível prever e manipular o comportamento deles. A mente. Muito bem. Tu diz com humor à mistura. Não é uma coisa extremamente científica e séria e cisuda. Não, é algo divertido e cheio de entretenimento e interatividade. Claro. E tu achas então que daria para fazermos aqui alguma coisinha? Ou gostarias de deixar mais para o espetáculo? Não, acho que sim. Vamos fazer aqui uma experiência. Diz-me. Esta experiência é engraçada porque faz lembrar aquela brincadeira que nós fazíamos quando éramos crianças em que escondíamos um objeto das mãos. Em que mão está? Sim. Vamos fazer esta experiência, mas de uma forma um bocadinho mais complexa. Eu trouxe aqui copos de café. Sim. Trouxe ali da cafetaria. E vou-te pedir que podes-me emprestar um anel teu, o que tu quiseres. Posso, claramente. Qual é que queres? Qual é que gostas mais? O que tu quiseres. Pode ser este aqui que é mais visível lá em casa. Claro, com licença. Tudo bem. A gente consegue ver o anel lá em casa. E este vai ser o desafio. Se não te importas, vai ser só aqui. Sim. Para já vai ser uma escolha 50-50. Ou seja, temos dois copos e tu vais colocar o anel debaixo de um dos copos. O que tu quiseres. E repara, eu coloquei o anel neste momento no copo próximo de mim. Ou seja, o que vai acontecer é que quando eu me voltar de costas para tu fazer a tua escolha, provavelmente... Eu irei colocar no outro. Vais colocar no outro. Pelo menos é o que 80% das pessoas fazem. Claro. Porque por eu já ter mencionado que vais mudar e colocar no outro, se calhar tu vais tentar enganar-me e fazer bluff e deixar no mesmo. Pessoal e tu, eu vou voltar para este lado. Eu não quero ver nada. Podes colocar no que tu quiseres. Ok? Já está? Espera só um bocadinho. Ora, muito bem. Posso brincar contigo? Se quiseres, pode fazer barulho e brincar um bocadinho e misturar. É? Sim. Então, muito bem. Ok. Quando estiver, por favor, avisa. Não sei se tu vês por causa da cor. Eu não consigo... Vê lá. Não sei se faz sobre. Vê que é. Já agora, verifica. Eu não tive tempo de verificar isso, mas... Pronto. Trouxe os copos ali de café. Está bem. Consegues tirar alguma coisa? Não sei, acho que não. Eu espero bem que não. Eu acho que não também. Então vá. Eu não tenho visão rea-x. O que é que tu achas que eu fiz? Tu conta-me tudo, que eles estiveram a ver-me aqui. O que é que achas que eu fiz? Vamos testar a tua capacidade de mentir. Eu vou te perguntar se está neste. Vou te perguntar se está no segundo, disse sempre que sim. Ok? Vamos a isto? Disse sempre que sim. Portanto, concentra-te. Já estás a dizer o que tu queres que eu diga. Não te vais estar a dizer a verdade. Sim, sim. Disse sempre que sim. Está neste? Está. Está neste? Não. Ok. Tu não percebeste o jogo ou então estás a fazer bluff? Ou então estás a fazer bluff? Pois não sei. Ok. Não, não. Foste apanhado disponível, então tem provavelmente... Ah! Não foste? Ok. Eu pensei que tivesse sido apanhado disponível. Afinal deixaste-me naquele. Sim. Quer dizer, ainda estou aqui. E depois aqui disseste não está. Pois, eu estava a... E eu pensei, ela não percebeu as regras e portanto... Não, eu estava a virar um bocado o jogo. Mas percebeste as regras então? Percebi, ter que dizer sempre sim. Ok. Então vamos tornar isto mais complicado e destas vezes vamos fazer isto com quatro copinhos. Ai, isto é muito complicado. Quatro copinhos. Repara, temos aqui o anel. Sim. E vais colocar debaixo do copinho que tu quiseres. Está bem. O 80% das pessoas coloca neste ou neste, porque são os do meio e são os mais apelativos. A opção é a tua desta vez, por favor, cumpra as regras. Portanto, quando eu te sei para dizer sempre que sim, diz sempre que sim. Quando eu te sei para dizer sempre que não, diz sempre que não, ok? Então tu é que estás a comandar a minha mente. Vamos aí. Já percebi. Posso colocar debaixo do meu... Um treinamento ali. Espera aí só um bocadinho. Ok. Estás à vontade. Se quiseres, depois de colocar debaixo dos copos podes misturar os outros ou fazer sons para tentar despistar. É normal, as pessoas que vão fazer isto. Exato. Vou gostar. Muito bem. Já está? Agora está. Já me posso voltar? Pode. Ok, vamos a isto. Há uma grande probabilidade de teres deixado no mesmo, ou seja, este. Mas eu não vou arriscar ainda. Mais uma vez vou contar se está aqui, se está aqui, se está aqui. Diz sempre que sim. O que queres que eu diga? Diz sempre que sim. Pronto. Na tua melhor cara de póker, diz sempre que sim. Ah, para tu leres a minha expressão. Então vá, deixa-me concentrar. Vamos a isto. Estás pronta? Diz sempre que sim. Está aqui? Sim. Está aqui? Sim. Está aqui? Sim. Está aqui? Sim. Ok, tu és boa nisto. Já jogaste de póker alguma vez? Já jogaste de póker alguma vez? Já tentei, já. Já tentaste. Dá para notar? Ok. Mesmo assim eu vou excluir, a partir de eu vou excluir este, acho que não está aqui. Vou tirar. Não está aqui. Ok, boa. Nada mal. Uhul. Nada mal. Sobram de três, sobram de três. Vamos a isto. Desta vez diz sempre que não. Ok? E faz um esforço. Vamos a tentar ler. Diz sempre que não. Vamos a isto. Diz sempre que não. Estás sei que diz entre as mulheres, estou brincando. Está aqui? Não. Está aqui? Não. Estou concentrada. Novamente. Desta vez vais ter que olhar para ele. Está aqui? Diz que não. Não. Está aqui? Não. Está aqui? Não. Eu vou arriscar, vou dizer que não está aqui. E agora? E agora é difícil. Provavelmente. Tira a sorte. Está aqui. Esta é a minha aposta. Vês? Acertei. Acertei. Nada mal. Pronto. Mas isto estava difícil. Estava difícil. Não, gostei, gostei. Aliás, na primeira vez que fizemos, tu confundiste-me genuinamente. Eu pensei que não tivesses percebido as regras do jogo. Não, eu percebi. Estava realmente. Muito obrigada. Está aí uma carreira. Muito obrigada. Quem sabe depois vais tu ver o meu espetáculo um dia. Não, mas isto acaba por ser muito interessante. Porque é de facto conseguir ler a expressão das pessoas e como é que isso também pode transformar um espetáculo em algo também tão divertido. Calculo também. Seja um convite ideal para toda a família, não é? Exato. É um espetáculo de uma hora e meia. Eu diria que a partir dos 12 anos, por acima, é a idade ideal. Eu antes achava que os miúdos que já não compreendiam e me entendiam tão bem. Mas a verdade é que tenho alguns fãs de 13, 13 anos que veem os vídeos e que mandam e-mails. Já agora, quero deixar lá para casa. Vão ao Facebook, pesquisem João Blumel e façam like na minha página. Podem acompanhar todos os updates. Podem ir ao site também, JoãoBlumel.com. Olhem já agora. Diz-nos também umas dicas para ajudar as pessoas que querem descobrir um mentiroso. Mentiroso é relativamente fácil. Por exemplo, coçar o nariz. É uma dica interessante. Ok. Não dá para coçar o nariz? Outra técnica. A maior parte das pessoas acha que o mentiroso não consegue manter contacto visual só se for um mau mentiroso. Os bons mentirosos mantêm demasiado contacto visual. Proposição. A simetria facial. Por exemplo, um sorriso genuíno é um sorriso simétrico e é um sorriso, por exemplo, que cria rugas aqui nos olhos. Enquanto com um sorriso amarelo é um sorriso em que o queixo vem para baixo e não há rugas de expressão. Enfim, são algumas dicas, mas há muito mais. Que tens também, provavelmente, na tua página. Incertamente, que também vais dar a conhecer tudo isso no teu espetáculo, não é? Que é no Rivoli. Eu espero que corra tudo muito bem. Dia 20 de junho. João, foi fantástico. Obrigadíssimo. Foi muito divertido. Muito obrigada. Um grande beijinho. Tudo bom para ti. Obrigado. Um espetáculo. Obrigada, Ana. O João Blumel é mesmo surpreendente e vai estar também à sua espera. No espetáculo único, eu sei que tu sabes que eu sei. E temos um bilhete duplo para lhe oferecer. Então, para este espetáculo único para o próximo dia 20 de junho no Teatro Rivoli. Só tem mesmo de nos enviar um e-mail para mpassatempo.pt E regresse connosco amanhã. Estaremos de volta às 17h30 para uma nova hora e sempre recheada de novidades. Desde uma noite muito feliz e com tudo aquilo que merece. Até amanhã. E aí? A bird? A bird. Oh, my God! Oh, my God, sorry. We were just looking the other way. But look at that. By Cynthia? Is that the name Cynthia? Yes. The first number is... Okay, thank you. It's one, right? Number one. Just think of the color first. Just the color. Okay, yeah, you can see that smile. It's a red color, isn't it? Yeah, it's the red. Vou adicionar um detalhe aqui, eu não sei, eu não sei, isso é o que eu consegui so far. O que você achou? Posso mostrar? Sim, eu vou mostrar. Alright! Foi isso aí? E 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 aí?